A chuva durou três horas. Caiu muita água capaz de transformar alguns pontos da cidade em um verdadeiro caos. Na Avenida da Saudade, uma árvore caiu e causou estragos na fachada da paróquia Bom Jesus. Quem voltava para casa se deparou com uma situação bem complicada, como a daqui na Avenida 14 do Jardim São Paulo. Este pequeno pedaço de mato foi o que sobrou do canteiro que une a Avenida Castelo Branco da Avenida 16, aqui no Jardim São Paulo. De um lado, o córrego Wenzel que transbordou, como de costume. E do outro, a rua que ficou cheia de água. E a situação piorou ainda mais. Rua, canteiro e córrego se transformaram em uma grande lagoa que causou um engarrafamento na Castelo Branco. O carro é muito baixo, né? Daí o volume da água vai cobrir aqui e mais pra frente pode ser que daí pare, dê problema no carro, né? Muitos carros decidiram dar meia volta. Parece que se arriscar na contramão era a única forma de fugir da água que continuava invadindo ainda mais a Avenida. A gente veio ali de perto da Tigre e o caminho tá horrível, todos, todos. Pela Visconde não tá dando pra passar? Não dá, não dá. Tem vários carros parados na rua e a gente vem cortando. Na principal avenida de Rio Claro, o trânsito não estava caótico. Na verdade, era um deserto só. Os motoristas preferiram passar bem longe da Visconde, uma via que costuma alagar. Um pouco mais pra frente, na Avenida Tancredo Neves, a situação não estava nada tranquila. Não tinha mais rua, nem canteiro e nem calçada. O local virou um rio bem bravo. As cataratas foram formadas pela água que caía no córrego da servidão. A força da água é tanta que formou até uma correnteza. Daqui pra trás não passam mais carros. E os que tentaram passar ficaram presos na água. Dois carros submersos na tentativa de passar debaixo do viaduto. Os motoristas resolveram arriscar e tiveram que abandonar os veículos. É perigoso e ainda assim tem muita gente que tenta passar. E quando se sai ileso desta situação, tem que comemorar mesmo, já que a sorte foi grande.